A culpa disso tudo aqui é do Fallen, tá ligado? Pra quem não sabe. Por que, ô? Mano, a parada é assim. Lá pra 2015, por aí, o Fallen e os caras foram lá pra fora, começaram a ter uns resultados bons. Aí depois os caras vão e ganham Major e ganham várias Mundial e tal. E o que acontece? As organização começam a achar que os brasileiros é bom que nem o Fallen, tá ligado? E, tipo, não é. Aí começa a contratar brasileiro pra todo lado e, do nada, tem 18 times brasileiros fora do Brasil. Numa espécie de efeito Fallen. Numa efeito Fallen, todo mundo achando que é o Fallen, tá ligado? Só que não é. Então, tipo assim, a culpa é toda dele. De ter vencido. E nem rolou mais ou menos com o Guga, não era? Porque o Guga, quando foi campeão de Roland Garros, o Brasil começou a achar que todo tenista brasileiro era bom. Eu lembro que eu passei uns 5 anos assistindo tênis só com um tenista brasileiro horroroso.